O que é o Jornalismo? Seis pessoas invadiram uma escola de Soretama, renderam alunos e também renderam funcionários. Está havendo neste momento uma movimentação muito grande de policiais tentando prender os integrantes de uma quadrilha. São seis pessoas em Soretama. A informação que nós recebemos agora é que duas pessoas foram presas. A escola que eles invadiram, Alberto Stanger Júnior. Existe um clima lá em Soretama que é o seguinte. A polícia está avisando para a população para que haja cuidado, para que tenha cuidado, porque este bando está armado. E foi a primeira vez que nós recebemos aqui tal informação. Uma informação dando conta de invasão de uma escola onde alunos e professores foram feitos reféns em Soretama. Portanto, o caso segue sendo agora tratado pela polícia militar e nós aqui vamos continuar acompanhando toda esta movimentação da polícia militar em Soretama. Ainda hoje nós vamos trazer um giro de notícias. Houve um caso de estupro em Bebedouro. A região, aliás, de Rio Quartel, perdão. A polícia registrou este caso lá e ela disse que uma jovem estava dormindo na casa do namorado. Quando, de repente, o tio do namorado tirou a roupa desta jovem e acabou cometendo estupro com penetração. O caso está na 16ª regional. Existe a prisão de um homem de 40 anos acusado de ter cometido este caso. É o tal tio que estuprou esta jovem. Daqui a pouco nós vamos trazer outras informações. Eu não sei se eu tenho movimentação de agora da 16ª regional onde está esse tio que acabou sendo preso na região próxima de Rio Quartel. O caso foi registrado ontem. Olha aí, está aí. O tio foi levado exatamente para este local onde está sendo ouvido. A jovem disse que com certeza o fato foi consumado. Ela estava dormindo, acordou sem as roupas íntimas, como ela relatou para a Polícia Militar num primeiro momento. E também relatou para na 16ª regional, na delegacia. Como nós já sabemos, casos assim, não há nomes das vítimas. Nós precisamos preservar as vítimas. E até agora o que se sabe é isso. O homem de 40 anos está sendo ouvido. Seguramente vai ser transferido para uma delegacia aqui do Estado do Espírito Santo. Entre outras notícias, fiquem conosco. É assim que nós começamos então. No rádio ou na TV, a notícia chega. Até você. Nós estamos sempre em contato com a Polícia Militar lá em Soretama. Daqui a pouco nós vamos saber de outras informações. de uma invasão na escola Alberto Estanja Júnior. Isso aconteceu hoje de manhã. Seis homens, a maioria armada, invadiu esta escola e acabou fazendo professores e alunos reféns. Nós não temos ainda muitas informações porque estão acontecendo buscas pelo município de Soretama neste exato momento. E daqui a pouco eu vou voltar com outras informações dentro deste caso. A informação que nós temos aqui também é que duas pessoas foram presas. Duas pessoas foram presas pela Polícia Militar. E outros quatro conseguiram fugir do local. Mas esses quatro estão armados. De acordo com informações que foram passadas já através do trabalho que está sendo feito pela Polícia Militar. Daqui a pouco eu volto com esse assunto aí. Gente, eu vou trazer aqui uma informação muitíssimo importante. Hoje é dia do gari, não é? Produção, tudo bem? Bem-vindos. Hoje é dia do gari no meio desse fordunço todo de notícias policiais. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito. Mas hoje é dia do gari. Nós temos aqui, inclusive, um vídeo. Eu não sei se nós vamos poder rodá-lo agora. Com informações a respeito dos garis aqui da nossa região. E como é importante falar a respeito dos garis, desse trabalho tão fundamental que os garis desenvolvem na nossa região. Nós temos um vídeo aí, produção, falando a respeito deles. E uma representante vai falar aqui no programa, não é? É isso. Vamos lá. Vamos mostrar. Vamos trazer informações. Bom dia a todos. Hoje é o nosso dia. Dia dos garis. Um feliz dia para todos os garis do Brasil. É como eu e como quero auxiliar a todos nós. Feliz dia dos garis. Feliz dia dos garis. Vamos lá nas informações. Então, felicidades a todos os garis. Esse vídeo foi gravado, postado em rede social. Olha, fica também, fica também a nossa homenagem. Os garis, gente, desempenham um trabalho tão fundamental, tão importante para a nossa região. Se não fossem os garis, a nossa cidade ficaria muito suja. Como nós temos aqui os garis, aguerridos, fortes, estão lá todos os dias na lida. Olha, eu quero parabenizar esse grupo, que merece o reconhecimento aqui do programa Ronda da Cidade. Houve uma reunião muito importante envolvendo forças de segurança do município, envolvendo CDL, envolvendo a Guarda Civil, envolvendo a Polícia Militar. E essa força de segurança tão importante falou acerca da segurança que está sendo feita hoje no centro da cidade. Muitos comerciantes ainda reclamam de invasão de ladrões nos comércios. E isso aí tem sido um problema gigantesco, gravíssimo. Bem, nós vamos trazer informações porque foram tomadas decisões importantes nesta reunião. Ah, participou também o Conselho, Conselho de Segurança. Eu já posso adiantar que há um projeto sendo alinhado com a Polícia Militar para tirar a primeira companhia de onde está, na cabeça da ponte, na chegada do município de Linhares, para um ponto mais adequado, mais visível no centro da cidade, entre outras alternativas. Eu tenho essas informações aí, gente? Vamos saber. As cenas de arrombamentos seguidos de furtos motivaram um encontro envolvendo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Militar e a Câmara de Dirigentes Logistas para discutir e propor soluções para o avanço da segurança no comércio da cidade. A primeira ideia foi estreitar o relacionamento, definir e alinhar ações específicas a serem colocadas em prática de forma integrada entre os órgãos de segurança e os comerciantes. Algumas propostas foram apresentadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e pelo 12º Batalhão da Polícia Militar. No âmbito do Estado, a primeira companhia, do 12º, pretende instalar a sede da unidade no centro. O objetivo é de fortalecer a presença da polícia na região e facilitar os atendimentos de ocorrências. Já na esfera municipal, o Coronel Jones Matos salientou as ações já executadas, tais como o patrulhamento da Guarda Municipal e a vigilância do patrimônio através do sistema de videomonitoramento. Disse o secretário de Segurança, Através das rondas e dos patrulhamentos diários da nossa Guarda Municipal, o município vai aumentar as ações pelo centro, principalmente em datas comemorativas, quando há maior circulação de pessoas e dinheiro no centro comercial. Segundo ele, foi aumentado também o efetivo para assegurar a segurança nos estabelecimentos. Uma outra forma de inibir a ocorrência de delitos discutida na reunião foi criar uma comissão voltada para ações integradas para identificar e acolher as pessoas em situação de rua, que acabaram se envolvendo em crimes contra o comércio local. Até o momento, 300 pessoas em situação de rua foram cadastradas pelo município. Desse total, 80 são de linhares. Coronel Jones afirmou que 50 novos guardas civis serão integrados à corporação e eles vão prestar serviços exatamente na região do centro da cidade. Outro anúncio importante foi a aquisição de 35 novas câmeras que serão utilizadas com as que já existem no Centro Integrado de Operações, a serviço da comunidade. É isso aí, mais câmeras, mais guardas civis, isso seguramente vai ser importante. Agora, sabe que eu gostei dessa ideia de tirar a sede da primeira companhia de onde está para ficar mais no miolo ali do centro da cidade? Seguramente a presença da polícia vai inibir a ação de ladrões. Eu não tenho dúvidas disso aí. Smart Buy Mais Celular, vamos saber, ó, mês das mães. Tem ofertas, tem promoções, atenção, hein? Essas promoções aí continuam ao longo deste mês, como capa simples R$ 18,99. Tem fone de ouvido a R$ 5,99, olha isso. Capas decoradas, sua mãe vai gostar, hein? Com 25% de desconto. É Mais Celular. Tem Mais Celular em Linhares, na frente da Loja Claro, no centro da cidade. Tem Mais Celular em Soretão e tem também em Aracruz. Ó, intervalo comercial, nós estamos ainda mantendo contato com a polícia militar em Soretama. Estão acontecendo buscas, nesse momento, a quatro pessoas que compõem um grupo, um bando, que invadiu uma escola. Hoje de manhã, a escola Alberto Estanja Júnior fez alunos reféns, esse bando fez alunos reféns e também professores. Nós estamos acompanhando esse caso e ao longo do programa, se for possível, outras informações. Já, já de volta com outras notícias do Ronda da Cidade. Eu volto já. Vamos lá, nas informações. Eu vou pedir a produção para retomar o vídeo dos garis. Pode colocar sem áudio. Eu vou identificar, claro. A gente precisa fazer isso. identificar a gari que falou, né, nesse vídeo. Olha aí, ó. Quem falou aí foi a Nilcineia Cariço. Ei, Nilcineia. Tudo bem, minha querida? É, a Nilcineia representou toda a categoria. Representou muito bem, Nilcineia. Valeu. É isso aí. Gente, parabéns a todos os garis que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Essa classe é justa a homenagem a essa classe que está nas ruas todos os dias fazendo a limpeza da nossa cidade. Se você encontrar um gari aí, lembre-se, hoje é o dia dele. Essa classe precisa ser devidamente valorizada. Tá bom? Bom, Rede Descontão tem ofertas, tem promoções. Atenção, subida para o mercado municipal, vamos saber. Luvas de latex com pó PMG, caixa com 100 unidades, 47,99. Vamos lá. Tem mais, hein? Tem pomada milagrosa, uma por 15 e outra por 26 reais. Duas, aliás, por 26 reais. Tem outra promoção aqui, se eu não estou enganado, é o óleo de girassol, não é? Óleo de girassol. Aí, ó, 14 reais a unidade. Vale a pena aproveitar esta promoção importantíssima para você que gosta de promoções. É isso aí. Já disse que daqui a pouco eu vou voltar a falar de Soretama, antes tem um giro de notícias. Que caso é esse? A polícia militar registrou mais um caso de violência sexual contra uma jovem na região de Rio Quartel. O caso faz referência a um tio do namorado da vítima. Ela estava dormindo, esse tio tira a roupa dela e comete o estupro. Olha isso. Caso está registrado na 16ª Regional e com a prisão do acusado. Essas e outras notícias, agora, um giro de notícias. O Cine de Linhares começa a semana com 183 vagas de emprego com carteira assinada nesta segunda-feira. Há vagas para auxiliar de produção, bombeiro civil, carpinteiro, consultor de vendas e técnico de instalação de internet. O painel completo pode ser acessado em linhares.es.gov.br O trabalhador que tiver interesse em concorrer e estiver dentro do perfil da vaga deve comparecer à agência munidos dos seguintes documentos. CPF, RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social e Comprovante de Residência. O prazo de atendimento ao público é de 8 às 13 horas. A agência está localizada na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, no centro. No setor de polícia, o DJ Flávio Tchucco, de 38 anos, foi baleado na madrugada deste domingo num bar no bairro Shell. O crime teria ocorrido após uma discussão com o suspeito de disparo, de prenome Juliano, que também estava no estabelecimento. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral e, devido à gravidade do ferimento, foi transferido para o Hospital Rio Doce. O estado de saúde dele é estável e DJ Fábio Tchucco não corre risco de morrer. Mesmo ferido, o DJ contou aos policiais militares que a discussão começou quando ele chegou ao bar para comprar um lanche. Não foi informado o motivo da briga. O autor do disparo fugiu e, até o momento, não foi encontrado. O caso é tratado pela polícia civil como tentativa de homicídio. Uma jovem de 19 anos relatou à polícia militar que foi vítima de estupro na casa do próprio namorado, na região de Rio Quartel, no interior da cidade. De acordo com o que ela relatou à PM, o tio do namorado, um homem de 40 anos, foi o autor do crime que teria sido cometido na madrugada deste domingo. Nas declarações da jovem, ela estava sozinha num dos quartos do imóvel. Quando acordou, estava sem roupas e com o suspeito sobre ela, também sem roupas. A jovem garantiu à polícia que o ato foi consumado. Após o relato dela, a PM foi até a residência e prendeu o suspeito que foi levado para a delegacia de Linhares para prestar mais esclarecimentos às autoridades policiais. O caso será investigado pela polícia civil. Que caso terrível. Vamos lá, eu tenho informações agora. É isso mesmo que eu vou chamar? Novo aumento no preço do diesel? Ele foi anunciado na última semana pela Petrobras e pode impactar preços de alimentos. A Kessia Neto tem outros detalhes. Ela vai conversar comigo agora. Kessia Neto tem essas informações que são fundamentais para a gente entender por que está difícil ir no supermercado hoje. Ô Kessia, me conta. É isso mesmo. A alta no valor do combustível já vem impactando o setor de alimentos aqui no Espírito Santo. Nós estamos na SEASA, onde eu vou conversar com o Adalberto Moura, ele que é diretor administrativo e financeiro aqui do local e irá nos explicar a respeito dessa situação. Adalberto, seja muito bem-vindo. Agora eu já queria que você dissesse de pronto aí de que forma esse aumento no combustível tem impactado o setor de alimentos aqui no Estado. O aumento dos combustíveis impacta diretamente no preço das mercadorias, até porque o nosso sistema rodoviário é o principal sistema de transporte no nosso país. E o diesel é o combustível primordial, tanto para esse transporte da produção lá na zona rural até aqui no SEASA, como também na produção na própria propriedade, porque os tratores também são movidos a óleo diesel. Então o aumento do petróleo, ele impacta diretamente no preço dos alimentos. Alguns alimentos, eles já estavam com valor um pouco alto devido à crise hídrica e também o excesso de chuvas em algumas regiões. E agora esses alimentos começaram a baixar os preços. Só não baixaram mais devido ao aumento dos combustíveis. Correto. Agora, Adalberto, somente em abril a inflação média pelo índice nacional de preços ao consumidor no Espírito Santo foi de 0,83% no acumulado do ano e chegou a 3,81%. Você sinalizou aí a questão de alguns alimentos terem aí tido um aumento significativo. Eu queria que você sinalizasse para quem está em casa quais alimentos são esses. No início do ano nós tivemos um impacto muito grande no preço do tomate, da batata. Nós tivemos também um preço alto na cenoura, porque algumas regiões em Minas Gerais e no estado de São Paulo, nós tivemos em Minas Gerais foi o excesso de chuvas que devassou a plantação. E agora já está começando uma nova safra e esses produtos caíram de preço. Já tem a maior oferta desse produto. É a lei da oferta e procura, né? E só não abaixaram mais devido ao aumento dos combustíveis. É isso aí. Nós conversamos com Adalberto Moura. Ele que é diretor administrativo e financeiro do SEASA e explicou aí para nós a respeito da alta em alguns alimentos em função do aumento do combustível. Adalberto, muito obrigada pela sua participação. Nada. Muito obrigada a todos. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Kessy. Obrigado pelas informações. Olha, eu já conheço colegas meus, caminhoneiros, que estão deixando o caminhão de lado, porque já não dá mais. E olha que vem outros aumentos aí. A Petrobras está preparando isso, novos aumentos. Isso tudo está acontecendo por causa de uma coisa chamada PPI, que é um preço de paridade internacional. Nós temos moeda em real, mas pagamos em dólar. É simples assim. Daqui a pouco de volta, outras notícias, outras informações. Eu volto já. Para você que está ligando o seu televisor agora, nós começamos falando de uma ocorrência policial que está em andamento nesse momento, em Sooretama. A informação lá é de que seis pessoas invadiram uma escola, escola chamada Alberto Estanja Júnior, e acabaram fazendo professores e alunos reféns. Essas seis pessoas estariam armadas, de acordo com informações. Essa escola aí, produção? Essa aí, né? Alberto Estanja Júnior. Fica logo na chegada. Fica logo na chegada de Soretama. E a confirmação agora. Duas pessoas foram presas. Foram presas. As pessoas envolvidas diretamente nesse caso aí. Gente, o que é isso? Nós estamos vivendo tempos estranhos. Até escolas estão sendo invadidas e professores sendo feitos reféns. Esse é um clima terrível que a nossa sociedade está vivendo. Um clima de insegurança muito grande. E é isso que está acontecendo. Ainda, ao longo desse programa, nós vamos trazer outras informações a respeito do trabalho policial. Até agora, duas pessoas foram presas. Vamos falar com o João Batista. Ele está em São Mateus e tem informações agora para a nossa região. João Batista. Olá, Ozeias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. Ozeias, o secretário de Segurança, Coronel Celante, esteve visitando aqui o norte do estado para se reunir com as forças policiais. De acordo com o secretário de Segurança, que participou de uma operação integrada na última quarta-feira, já se pode ver um avanço no trabalho, bem como a redução dos números de homicídios e crimes contra o patrimônio. O governo do estado, nosso governador Renato Casagrande, a preocupação dele em relação à segurança pública na região metropolitana, ela é a mesma na região interiorana. Então, a nossa vinda, a nossa visita, acompanhando as ações e operações da Polícia Militar, da Polícia Civil, como aconteceu na noite de ontem, em Boa Esperança, Pinheiros e Nova Veneça, nós fizemos esse acompanhamento a fim de valorizar e prestigiar o trabalho que está sendo feito por as forças de segurança do estado, mas principalmente o resultado que nós estamos conseguindo alcançar nesse primeiro quadrimestre do ano 2022, que no estado do Espírito Santo, nos últimos 26 anos, é o quadrimestre com o menor número de homicídios e a região noroeste com a redução de 60% no número de homicídios nesse quadrimestre, se comparado com 2021. O secretário afirmou que o governo vem investindo em novas tecnologias que já existem na região metropolitana e começaram a ser implantadas no interior do estado. O investimento feito pelo governo do estado em tecnologia, ele abrange o vídeo monitoramento, ele abrange o cerco inteligente, ele abrange o teleflagrante. Então, todas as ações que são implementadas no investimento de tecnologia, ele vai otimizar o trabalho das polícias, seja na investigação, seja no planejamento de operações. Então, o vídeo monitoramento é uma ferramenta, uma tecnologia que vai nos ajudar. O cerco inteligente, muito importante, que está vindo para o interior também. E já há uma realidade que nós temos em Nova Venece, que é o teleflagrante. Que conseguimos fazer o atendimento de um flagrante em Nova Venece, numa central em Vitória, sem necessidade de, muitas vezes, uma viatura ter que deslocar de um município duas, três horas para fazer a entrega de um flagrante. E, tendo esse teleflagrante funcionando, a gente consegue reduzir esse gasto com combustível, tempo e ausência do policial naquele município, que, às vezes, só tem uma única viatura. E essa única viatura sai para entregar um flagrante, fazer um flagrante. Então, a gente tendo essa tecnologia, a nossa disposição, que é o teleflagrante, nos dá essa otimização maior do nosso trabalho. Nesta semana, uma operação integrada das Polícias Civil e Militar resultou na prisão de um foragido do sistema penitenciário de alta periculosidade, que estava infiltrado entre trabalhadores rurais. O Adriano estava evadindo o sistema prisional desde dezembro de 2020. Ele estava sendo acusado de diversos homicídios que já ocorreram na cidade, tanto consumados quanto tentados. E nós já víamos monitorando ele de alguma forma, já tentamos pegar ele dentro do bairro no qual ele chefiava o tráfego. No entanto, ele tinha muita forma de evasão no bairro e foi difícil. E nós descobrimos que ele, durante o dia, estava se escondendo em região de roça, zona rural. E, após levantamentos, nós, na data de volta, descobrimos que ele teria ido para uma roça, na região de Boa Esperança, e fizemos um cerco para abordar o veículo quando retornasse da roça. E, nisso, uma equipe se deslocou até o município de Boa Esperança, conseguiu fazer a identificação do veículo e veio monitorando ele na estrada. Quando chegou na entrada da cidade de Pinheiro, nós montamos um bloqueio policial, onde o veículo foi abordado, e esse indivíduo foi encontrado dentro do veículo, sentado, quase praticamente escondido, atrás do banco do carona, que era um carro pequeno, de carroceria, e portava em sua cintura uma arma de fogo, mas não reagiu à ação policial. A vez que nós sabemos que ele tem envolvimento, como eu disse, em diversos homicídios, e poderia tentar alguma coisa contra os policiais, o efetivo foi bem... Pois é, é isso aí. Gente, olha, uma escola de ensino fundamental de Linhares teve uma iniciativa que vai levar informações e ensinamentos aos pais e funcionários a respeito de como agir em determinadas situações, como engasgos, sufocamentos e outras eventuais circunstâncias. Projeto Mãe Prevenida. Gostei desse nome em produção. Projeto Mãe Prevenida. Vamos saber, vamos conhecê-lo então. Uma escola de ensino infantil de Linhares teve uma iniciativa que levará informações e ensinamentos a pais e funcionários a respeito de como agir em determinadas situações, como engasgos, sufocamentos e outras eventuais circunstâncias. O projeto Mãe Prevenida vale uma vida. Essa palestra faz parte de uma das metas do nosso plano de desenvolvimento institucional, que é envolver a família e, através dessa interação entre família e escola, propor momentos de diálogo. E um desses diálogos hoje é como lidar com situações que envolvem as crianças, pequenas, bebês, do tipo engasgo, asfixia, queimaduras. Como proceder? Como ministrar os primeiros socorros? Em ambiente escolar é preciso ter cuidado redobrado, pois é um local onde também estão suscetíveis a esse tipo de situação. Que tanto pode acontecer em casa, mas que podem acontecer aqui. Que nós temos que tentar intervir. Através de quê? De saber quais são as formas de realizar esses primeiros socorros. Em momentos do cotidiano, é necessário que se mantenha a atenção, principalmente com as crianças menores, já que é uma fase onde elas estão aprendendo a desbravar o desconhecido. É para evitar acidentes domésticos provocados por ingestão de produtos de limpeza pelas crianças. Todo produto de limpeza deve ser colocado nas partes mais altas da sua casa, seja na cozinha, locais mais elevados, na área de serviço, locais mais elevados, justamente para dificultar o acesso do seu filho a esse tipo de material. Lembrando que quando a criança faz ingestão desse produto, ele pode ser levado a óbito em questão de horas. Caso isso ocorra, liga para o Toxin, que é o centro toxicológico do Estado do Espírito Santo. Se você não lembrar do número, aciona o Corpo de Bombeiros Militar através do telefone 193. Nós vamos ter sempre uma orientação a te passar. Lembrando que a maior prevenção é produto químico em locais mais altos. A palestra para repassar todas essas dicas é ministrada por um coronel do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo no CEIM Ilídia, no bairro Interlagos. Essa orientação vai para além dos muros da escola. Ela vai envolver os funcionários, envolve a família, envolve a todos. Afinal de contas, todos nós, em uma situação, uma emergência, temos que saber como atuar com os primeiros socorros. Isso faz parte do nosso cotidiano. Pois é, é isso aí. Gente, olha, daqui a pouco de volta com outras informações, eu vou receber aqui nos estúdios Aldifax Barcelos, pré-candidato ao governo do Estado. Eu volto já. Ó, estão abertos os debates com a comunidade. Na semana passada, nós recebemos aqui um pré-candidato ao governo e hoje mais um Aldifax Barcelos, que está aqui conosco. Tudo bem? Bem, Zé. O senhor está cumprindo aqui uma demanda de conversa com a comunidade, né? Como é que está sendo isso? Amanhã agitada. É isso, mas está muito boa, muito produtiva. Nós estamos ouvindo a população, as lideranças, né? Como eu falei, nós estamos construindo um projeto para que a gente possa ser um governador municipalista. Eu tenho falado que as coisas acontecem nos municípios. E eu quero ser um governador municipalista, não é somente para dar ordem de serviço na inauguração, não. Eu quero ficar quatro anos nos municípios, levando a minha experiência como ex-prefeito da Serra por três mandatos. Quem viu a Serra antes e quem viu a Serra hoje percebe que nós fizemos muito pela cidade. E o meu sonho é fazer muito mais para o Estado do Espírito Santo. Aquilo que eu fiz na Serra, mas fazer muito mais para o Estado. Estou muito animado, muito feliz. E Deus, na frente desse projeto, para que a gente possa, se Deus quiser, o ano que vem, o Estado do Espírito Santo ter um novo governador nesse Estado. Pois é, o senhor passou por um sindicato que está ligado à categoria de vigilância, né? Sim. E esse bate-papo também envolve outras agremiações. Todos esses debates são importantes, né? Pois é, assim, que eu tenho andado, repito, todos os 78 municípios, agora no sindicato que eu tive dos vigilantes, vou daqui a pouco no sindicato dos rurais, os trabalhadores rurais. Qual é o grande clamor? Primeiro, a questão do emprego. Hoje, o emprego hoje é a grande questão das famílias. E com muita humildade eu sei fazer isso. Eu sei gerar emprego. Construímos na Serra 11 polos industriais. E olha que lá na Serra não tem apoio da Sudene, não. Mas nós conseguimos 11 polos industriais. Nós sabemos gerar emprego. E a segunda grande demanda dos trabalhadores, da população, é a questão da saúde. Esse é o grande clamor também. E, em seguida, a questão da segurança pública. Eu te falo que esses três são os três maiores clamores da população. E onde eu tenho visto, andado, as pessoas têm falado o seguinte, Aldifas, nós não estamos sentindo a presença do governo na nossa vida. Isso é sério. Quando alguém fala isso para você, que não sente a presença do governo nas suas vidas, no seu dia a dia, tem algo que precisa acontecer aí. Então, estou colocando o meu nome, bom para a democracia, toda a minha experiência de gestão. Os anos 40 anos no serviço público. Você nunca viu ou ouviu qualquer coisa que diz contrário aos meus princípios, à minha seriedade. Ou seja, isso é importante. um homem público que tenha princípios, mas também que tenha resultado. Então, eu quero pegar toda essa experiência minha, do ponto de vista de gestão, de resultado, de cuidar da vida das pessoas, para melhorar a questão do emprego, para melhorar a questão que as pessoas estão passando fome, para melhorar a questão da saúde. Quando você vê essa questão do caso Kevin, que abalou o Espírito Santo e o Brasil todo, isso é a falta de gestão. E a gente viu isso. O caso Kevin se tornou público. Mas quantos Kevins tem em cada município aí, onde os pais levam seus filhos, adolescentes, jovens, e não tem onde socorrer. E é isso que eu quero melhorar a vida das pessoas, em todos esses aspectos. Muito bem. Gente, passa rápido, né? Passa rápido. O programa Ronda da Cidade vai ficando por aqui. Eu vou me despedir junto com o Aldifax. Obrigado. Valeu. Foi bom recebê-lo aqui. Vamos para o rádio agora. Vamos para o rádio. Deus abençoe. Nós vamos conversar lá na Rádio 106.1. Inclusive, uma conversa mais alargada a respeito dessa visita importante. Um grande abraço. Nós voltaremos amanhã. Até lá. Tchau, tchau.